Pasmem, pasmem para o que eu ouvi lá de dentro, o Gustavo Scarpa hoje não interessa, é um jogador com alto salário e o Palmeiras está buscando outro tipo de alternativa, é brincadeira né, quer dizer, se o atleta quiser voltar ao Brasil, se o atleta estiver disponível e ainda para receber praticamente o que ele recebia no Palmeiras, nem isso hoje seduz o Palmeiras a tê-lo naquilo que eu apurei, e mais, outra informação, Ah, estamos sabendo que caso ele venha ao Brasil, Botafogo e Flamengo serão possíveis destinos se ele e o Gustavo Scarpa deixar o Nottingham Forest, então além de tudo, o Palmeiras perderia um dos seus grandes e cabeças pensantes atletas nos últimos tempos, por causa de uma pechincha que eu não estou entendendo de onde que está acontecendo essa situação ridícula financeira no Palmeiras, um clube que é autossustentável, que não está em dificuldade, diga-se de passagem.